Meu nome é Marcelo Gangeanunes e eu sou um Lema Fellow. Eu sou engenheiro, nasci em Fortaleza, me mudei para São Paulo. Sempre me identifiquei bastante com a área de engenharia, sempre fui bastante influenciado por feira de ciências, discovery de ano, tudo isso sempre fez muita influência em mim. Então, ao final da graduação, eu sempre me identifiquei como a pessoa quantitativa continuava muito, identificando com isso, mas eu queria ajudar a desenvolver melhor o Brasil, especialmente nessa área de desenvolvimento científico. E foi nessa época que eu estava frequentando congressos que eu conheci a Fundação Lema. Então, eu apliquei para o programa, que é o Programa de Educação Internacional Comparada, na Universidade de Stanford, e eventualmente eu fui selecionado, fui para lá. Porque Stanford, em especial, é um lugar muito diferente, assim, sabe? Tem uma cultura, quem do it, muito forte lá. Depois que eu voltei para o Brasil, eu queria trabalhar com isso. Atualmente, eu estou trabalhando com o Sete Operações Rio. Tem sido uma experiência, assim, muito sortuda, para conhecer melhor como é que funciona serviços públicos e nível de cidade. Eu quero melhorar a qualidade dos serviços públicos, melhorando os sistemas, tornando os sistemas inteligentes, trazendo o conceito de inteligência artificial. E algumas coisas nem tão complexas, assim. Tem coisas simples que estão faltando. São Leman Fellow significa fazer parte de uma rede muito extensa. Tem muitas pessoas atuando em vários segmentos do governo, de ONGs, academia, uma diversidade de contatos muito grande. Além disso, eu acho que ele é muito bom para fazer você estar sempre fresco, sabendo o que está acontecendo lá fora, quais são os problemas que as pessoas estão enfrentando. Eu acredito que tem muita coisa que pode melhorar relativamente rápido. Se você tiver o foco, você consegue fazer essas mudanças.